Uma tarde bem tristônica Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente pra cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Oh, cagou Bom vaqueiro nordestino Corre sem deixar sustão O seu nome é esquecido Na quebrada do sertão Nunca mais Ouvirão teu cantar Meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Oh, cagou Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que na chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar Quero amor About the vain Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo,riel, tengo, lengo, tengo, thing,erklekerener compliment Jorriper Pocahola, P My Viajo do navio Corri pro Pajéu Corri pro Pajéu Vai se beijar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Viajo do navio Corri pro Pajéu Corri pro Pajéu Vai se beijar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe A cor pra vir do rio Nadava contra as águas E desse desafio Saia lá no mato No Riacho do Navio Eu ia direitinho Pro Riacho do Navio Trabei o meu brejinho Fazer umas caçadas E nós pegava de boiça Nadava do aquejado Nomeaçando chucada E acordava com as caras Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada O Riacho do Navio O Rio Bajaú Vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Passa por São Peixe Ao contrário do Rio Trabei o meu brejinho Saia lá no mato Pro Riacho do Navio Eu ia direitinho Pro Riacho do Navio Trabei o meu brejinho Fazer umas caçadas E nós pegava de boiça Nadava do aquejado Nomeaçando chucada E acordava com a passarada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada O Rio Jaguarim Vai bater no meio do mar O Rio Canindé Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio do Cocó Vai bater no meio do mar O Rio São Gonçalo Vai bater no meio do mar O Rio Ceará Vai bater no meio do mar O Rio São Gonçalo Vai bater no meio do mar Obrigado.